Ela me pegou no baile e me meteu porrada E mandou eu embora pra casa Mas amor, eu não tenho casa Você me deixou sem nada mais que filha da puta Você acha que eu me abuso Você fudeu minha vida Só que essa verde brinca Fofoca das amigas Mas se você me olhar com esse sorriso lindo Você sabe que eu volto Fica apaixonada que sabe Eu nunca vou cair no seu golpe Toda cheia de marra, fez unha carvel E botou silicone Toda cheia de marra que sabe Que nunca dependeu de homem Ele parou quando ela batou Tocando toda a tendão E vê, não olha e nem mexe Tu sabe, é a mulher do chassi Meu mulher me pegou no baile e me meteu porrada E mandou eu embora pra casa Mas amor, eu não tenho casa Você me deixou sem nada mais que filha da puta Você rasgou minha blusa Você fudeu minha vida Só que essa verde brinca Fofoca das amigas Mas se você me olhar com esse sorriso lindo Você sabe que eu volto Fica apaixonada que sabe Eu nunca vou cair no seu golpe Toda cheia de marra, fez unha carvel E botou silicone Toda cheia de marra que sabe Que nunca dependeu de homem Toda cheia de marra e mentira No meu pé eu ando com os efados Novinho, mas estou correndo de laço Elas querem foder comigo porque eu sou traficante Acionaram no rádio, não vai subir blindado Quadrado formado, cheio de ódio, de mandado Vocês andam com o tic-tocando com o mano armado Eu creio que Deus tá me guiando Nessas ruas escuras pra onde eu for Essa glória combina com a minha blusa Eu não sorrido, mas eu vou ficar Mãezinha, por você eu juro Que a entender é doce, olha no meu olhar Irmão, eu sinto só, fala Tô morrendo de saudade Eu poderia te abraçar em casa E falar, irmão, não vá Por favor, Deus me perdoa Por favor, Deus me perdoa Por favor, Deus me perdoa Por que eu sou fácil? No meu pé eu ando com os efados Novinho, mas estou correndo de laço Elas querem foder comigo porque eu sou traficante Acionaram no rádio, não vai subir blindado Quadrado formado, cheio de ódio, de mandado Vocês andam com o tic-tocando com o mano armado Eu creio que Deus tá me guiando Nessas ruas escuras pra onde eu for No estúdio agora eu tô fumando com meus mano Mano, o Tony e o Dedé apertaram só balão Tengo mais vadinho tocado, mais rock do pentão Aqui sempre vai ser nós Falta 20 minutos pra eu pegar no pentão Na selva, você mata ou vai morrer Você mata ou vai morrer Eu fico cheio de ódio porque eu não vou ver Mas meus criaço, as doutrinas não posso me esquecer Eles falam de mim no final range Eu mostro pureza, sou transparente As grana vai e volta igual minha ex Muitas coisas na vida eu já passei Eu perdi, mas também ganhei No meu pé eu ando com os efasos Novinho, mas estou correndo de laço Elas querem foder comigo porque eu sou traficante Acionaram no rádio, não vai subir blindado Quadrado formado, cheio de ódio, de mandado Vocês anda com o tique, tocando com o mano armado Eu creio que Deus tá me guiando Nessas ruas escuras pra onde eu for No meu pé eu ando com os efasos Novinho, mas estou correndo de laço Elas querem foder comigo porque eu sou traficante Acionaram no rádio, não vai subir blindado Quadrado formado, cheio de ódio, de mandado Vocês anda com o tique, tocando com o mano armado Eu creio que Deus tá me guiando Nessas ruas escuras pra onde eu for